Tá na hora de eu trazer pra vocês o nosso veredito na tier list de Super Mario RPG. Amigos, nós já temos uma análise completa de Super Mario RPG pra quem quiser muitos detalhes sobre ele. Então, um resuminho pra vocês. Super Mario RPG no Nintendo Switch é uma verdadeira viagem no tempo, trazendo de volta um clássico amado com um toque de modernidade. Esse jogo, originalmente lançado pro Super Nintendo, retorna no Nintendo Switch com gráficos aprimorados e uma jogabilidade refinada, mantendo a essência que cativou tantos fãs. A aventura começa daquela forma familiar que a gente já conhece, o Mario tentando salvar a Princesa Peach. Só que dessa vez, diferente dos jogos de plataforma, rapidamente o jogo se transforma em uma jornada épica pra coletar as sete estrelas e, no fim das contas, enfrentar o vilão Smithy. O jogo é repleto de surpresas, minigames e elementos de plataforma. E sim, as plataformas são meio esquisitinhas, né, é fácil de você errar o pulo ali por causa da visão isométrica. Mas elas mantêm a experiência fresca e empolgante. No meio de uma jornada de RPG que costuma ser denso, isso é muito bem-vindo. A mistura de nostalgia, humor e mecânicas acessíveis de RPG faz esse jogo uma edição excepcional ao catálogo do Switch e excelente pra ser o seu primeiro RPG. Mas lembre-se, este ainda é um jogo de Super Nintendo, amigos. Ele não tem os aprimoramentos de gameplay que Paper Mario, por exemplo, trouxe pra mesa melhorando essa fórmula de RPG que a Nintendo criou ali com o Super Mario RPG. Ou melhor, a Square criou junto com a Nintendo na época do Super Nintendo. E que até mesmo foi implementado na série Mario & Luigi, etc. Super Mario RPG é o primórdio de tudo isso. Esses outros jogos não existiriam se Super Mario RPG não tivesse existido. Então, na hora de jogar Super Mario RPG, é bom você entrar nele com essa mentalidade. É um jogo de Super Nintendo que ainda é muito impressionante de bom na atualidade, mas ainda assim é o primeiro dessa série. Ainda é um jogo de Super Nintendo, ele tem aquelas limitações. Se você entrar nele com a expectativa certa, cara, tem muito que você vai aproveitar nesse game. Pra mim, jogar Super Mario RPG no Switch foi uma experiência encantadora e nostálgica. A Nintendo conseguiu revitalizar o clássico sem perder o seu charme original. Equilibrando perfeitamente a preservação da essência do jogo com inovações significativas em gráficos, jogabilidade e narrativa. Embora o jogo mantenha algumas limitações do original, como uma certa simplicidade no combate e uma exploração de mundo mais linear, esses aspectos não diminuem o encanto geral que a experiência traz, cara. A inclusão de melhoria na qualidade de vida do jogo, como salvamento automático e um modo mais fácil, torna o jogo mais acessível para os novos jogadores. Enquanto que os fãs de longa data podem se deliciar com a nostalgia e as novas adições, e melhorias também no combate, como a barra de especial e tudo mais, que eu explico pra vocês na análise completa, tá? Aliás, falando em especial, as cutscenes desse jogo são excepcionais. São lindas e dão vida a esse mundo, mesmo com o estranhamento da falta de dublagem nelas. Super Mario RPG no Switch é mais do que um retorno à glória desse grande jogo do Super Nintendo. Ele é uma ponte entre o passado e o presente, oferecendo uma jornada mágica que transcende gerações. Quem que deve gostar de Super Mario RPG? Olha, quem preza por uma experiência fiel e com novidades pontuais. Agora, quem não vai gostar, é quem esperar um RPG de escopo Nintendo Switch. Afinal, o preço é de jogo de Switch, né? Mas o escopo é de Super Nintendo. E é por isso que, em termos de preço versus qualidade, eu avalio que é um pouco caro. Apesar de ser um jogo refeito e maravilhoso em sua essência, ele ainda é um jogo de Super Nintendo e relativamente curto comparado a outros RPGs no Switch, né? Além do fato de que é uma publicadora gigantesca como a Nintendo e o jogo não está em português. Eu acho que esses fatos contribuem para o título soar um pouco caro para o público brasileiro, e por isso eu dou essa avaliação. Mas, quem está nos grupos de WhatsApp, os grupos de promoção aí do Telegram e tudo mais, conseguiram pagar muito mais barato nesse jogo com as dicas que a gente está por lá. Os links estão aqui na descrição. Sério, vocês têm que entrar nos grupos de promoção, galera. Vocês estão perdendo dinheiro se vocês não estão lá. A performance do jogo no Nintendo Switch, eu dou nota 5 de 5, tá? Alguns jogadores mais hardcore no assunto de frame rate vão sim dizer que o jogo tem bastante queda de frame. E, cara, tem mesmo. Mas, sinceramente, cara, eu tive que ver sobre isso na internet para me dar conta disso. Depois que eu percebi, aí deu para ver toda hora ali umas quedas de frame no jogo, tá? Mas, os jogadores despreocupados com isso, eu tenho certeza que não vão ligar muito. E nada dessas quedas de frame atrapalham em absolutamente nada na experiência. E eu nem tinha reparado antes de ver a galera comentando na internet. E a qualidade da imagem e a velocidade dos loadings no jogo também, que é o importante, é impecável. Portanto, eu mantenho a nota 5 de 5 para performance. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações do Coelho Awards, vão para melhor remake e melhor RPG. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Super Mario RPG é nota 8,5. E a tier da experiência geral que tivemos com o jogo é tier A+. Um A com estrelinha para essa grande jornada completamente inesperada e memorável para os nossos queridos personagens da Nintendo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.